Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato e mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais e nesse vídeo a gente vai falar sobre mais um curso que a gente teve a oportunidade de participar o curso de reciclagem em NR33 com a estrutura Paula Escardino autoridade no Brasil nessa área de espaços confinados. Fica ligado aí! Então pessoal, antes de a gente começar, eu gostaria humildemente que você se inscrevesse em nosso canal e ativasse as notificações para que toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui no canal você seja o primeiro a saber. Então pessoal, o curso foi desenvolvido junto com a Máximo SMS que foi justamente a empresa que trouxe a Paula aqui para Recife mas teve apoio de muitos outros parceiros, como o CREAPE, que foi justamente o local onde o curso aconteceu assim como a ECOER, a Associação de Dinheiro de Segurança do Estado de Pernambuco como também o Armazém Guimarães. Bom pessoal, mas qual é a diferença em você fazer um curso de NR33 de reciclagem numa escola, seja ela qual for, e com a Paula Escardino? Bom, a Paula é considerada uma autoridade no Brasil, né? A gente até brinca dizendo que ela é a mãe da NR33, como também das normas ABNT que estão vinculadas a ela, né? No caso, as normas 14.787 e a NBR 16.587. Ela veio justamente para falar um pouco mais sobre essa norma, a última norma que eu falei, né? A 16.577, que ela fala justamente, ela faz justamente a revisão da norma anterior de espaços confinados. E, basicamente, a norma já tem mais de um ano de publicação, mas muitos profissionais ainda não conhecem algumas mudanças que houveram, principalmente em alguns conceitos. Um conceito que eu achei bastante interessante na mudança da norma, desde a época que ela foi lançada, é justamente as questões relacionadas à definição dos espaços confinados, né? Então, a gente tinha lá aquela definição, a gente tem, na verdade, a definição conforme a NR33, né? Nenhum espaço projetado, preocupação humana, que possa ter deficiência ou enriquecimento de oxigênio, que possa ter meios limitados de entrada e saída, enfim, aquelas três condições que a gente já conhece. Mas, na norma 16.577, foi incluída uma outra, além dessas condições, e foram envolvidas outras condições. Como, por exemplo, se a configuração interna do espaço confinado puder causar aprisionamento, ou ainda, aprisionamento ou asfixia. Lembrando que a gente pode ter asfixia química também. Você pode ter, inalar, por exemplo, CO ou CO2, e ter asfixia química. Então, isso não era considerado no critério anterior. E também, você também tem as condições de conter material com potencial de engolfar ou afogar o trabalhador que entrar nesse espaço. Então, como a gente sabe, no Brasil ainda existe muitos acidentes relacionados a engolfamento, principalmente em silos de cereais, como grande parte dos causadores desse tipo de acidente. Uma outra coisa também muito interessante é a definição, os tipos de espaço. Então, você tem aquele espaço confinado chamado não perturbado, com espaço confinado perturbado. Fica até um nome meio estranho, mas o conceito é simples. O espaço não perturbado é aquele que, durante os trabalhos, ainda não houve nenhum tipo de alteração. Já o espaço perturbado é aquele que houve alteração. Imagine que você já iniciou o trabalho de limpeza, e aí ele teve as suas condições, sejam elas condições físicas, condições de atmosfera perturbados. Para a gente que trabalha principalmente com a parte de treinamento, existe também um outro conceito, que é o espaço confinado simulado. Que é justamente aquele que você utiliza para treinamentos. Seja para treinamento de vigia, treinamento de supervisores, treinamento de resgate. Então, eles justamente devem conter as condições de segurança mínimas, para justamente que você não tenha acidente também em treinamentos. Bom, seguindo no curso, a Paula falou bastante também sobre a parte de gases e vapores inflamáveis. Mostrou lá justamente a parte de inflamabilidade das substâncias, aquela linha bem conhecida, as chamadas linha pobre, linha explosiva e a parte rica da substância. Inclusive, a gente tem até um vídeo no canal falando sobre isso. Vou deixar o card linkado aqui em cima, falando um pouco sobre inflamabilidade das substâncias. E ela também focou nas questões de calibração dos equipamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento calibrado com um determinado tipo de substância e vou medir outra. Então, eu tenho um determinado resultado na tela. O que é que eu tenho que fazer para fazer essa conversão e, de fato, ter medido, ter medido, ter mensurado o gás que tem naquela atmosfera. Então, foi uma coisa bem interessante que eu achei no curso. Hoje em dia, a gente já tem alguns gases de calibração que conseguem alcançar grande parte dos gases que podem estar nos ambientes de trabalho. Mas, dependendo da condição da empresa, do tipo de espaço confinado, da variabilidade de espaços que você pode ter, é necessário que você tenha esse cálculo, você saiba fazer justamente esse cálculo de ponderação. A Paula também falou sobre uma coisa importante que eu acho, que acho que, inclusive, seria bem legal que os cursos de reciclagem de espaços confinados abordassem, é justamente os serviços que você vai ter lá. Então, de acordo com o tipo de serviço, você pode ter uma determinada geração de gases. Então, a Paula focou bastante nisso, deixando claro que, por exemplo, em uma atividade de solda, você vai ter um tipo de atmosfera para uma atividade de limpeza, por exemplo, uma simples limpeza de uma caixa d'água, por exemplo, pode gerar justamente problemas relacionados ao oxigênio. Enfim, esse foco também na parte do serviço que você vai fazer lá, a Paula também deixou bem explicado, trouxe muitos exemplos para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Bom, o curso também abordou uma parte muito interessante, que, inclusive, eu achei a melhor parte do curso, que foi a parte de áreas classificadas. Então, a Paula, baseada justamente nos ensinamentos do professor Dásio Jordão, eu não sei se vocês conhecem, mas é um grande especialista da Petrobras na área de atmosferas explosivas, escritor, inclusive, desse livro aqui, quem puder adquirir, é um ótimo livro para quem quer ter entendimento sobre a parte de áreas classificadas. falou um pouco sobre isso, sobre a parte de equipamentos intrinsecamente seguros, equipamentos com proteção aumentada, equipamentos que têm imersão em óleo, imersão em areia. Por quê? Porque a gente sabe que grande parte dos espaços confinados podem ser classificados, estão dentro de áreas consideradas classificadas. Então, seja lá ou zona 0, zona 1, zona 2. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, não somente para as atividades que a gente vai realizar, mas também até para os equipamentos que a gente vai utilizar dentro daquele espaço. Seja um equipamento de iluminação, de ventilação, seja o qual for, ferramentas, justamente você tem que saber qual é a proteção que o equipamento vai ter de acordo com aquela classificação que aquela área tem. Bom, uma outra parte também, que foi muito bem abordada pela Paula, foi justamente a parte de resgate. Então, ela focou justamente as condições, as melhores condições do plano de resgate para que você consiga ter êxito. Inclusive, deixou bem claro que profissionais que trabalham com resgate devem ter bastante conhecimento sobre todas essas questões de espaços confinados. Justamente porque esses profissionais podem estar, digamos, nas piores condições, seja de acesso, seja de utilização de equipamentos. Então, ter o conhecimento, saber, de fato, como entrar no espaço, como fazer o resgate e como justamente retirar a vítima. Além disso, entender os planos de resgate também é importante para justamente quem trabalha nessa parte de emergências em espaços confinados. Então, pessoal, a gente termina mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitar e agradecer imensamente ao Augusto Santos, da Máxima SMS, que foi justamente a empresa que promoveu o evento. Augusto, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um dia de sábado bastante enriquecedor. E aproveitar e agradecer a todo mundo que esteve lá, todo o pessoal que pôde participar do curso. um nível técnico bastante alto, a gente tinha lá na sala. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Inclusive, também, deixo já os agradecimentos à Paula pelo bom ensinamento que ela fez, pelos esforços que ela deu para justamente responder todas as nossas dúvidas. Beleza? Então, se você quer que eu participe do seu evento, do seu curso, enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo na nossa área, não tem problema, entre em contato comigo, que será um prazer acompanhar o seu evento. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até a próxima.